Você acordou seus problemas pra mim? Pessoal, aqui na cidade de Aracruz, é daqui mesmo, levante as duas mãos pra cima Porque a tua chegada aqui, Deus está virando cativeiro Deus está virando cativeiro, estenda a mão pra cá, irmã, já Deus está me mostrando uma pessoa Tu iraçai, chorabacandarai Quando eu olho pra esta pessoa, eu vejo uma grande seta do inferno Contra esta vida, pra suem que andai Terra de comandia sai Deus está dizendo que a tua chegada na beira deste altar Está livrando alguém do laço de morte Eu vejo um anjo descendo e fechando uma sepultura As lágrimas que a senhora está derramando aqui Ia ser lágrimas de vergonha Mas Deus disse assim, eu estou entrando no cativeiro pra virar Aquilo que fizeram contra a vida do mundo Eu estou destruído Tudo vai ser profeta A CIDADE NO BRASIL